Fala galera, caça na área e hoje estamos com a nova DLC do Diablo 3 chamada Rise of the Necromancer A Ascensão do Necromanche, lançada na data que este vídeo está sendo gravado, dia 27 de junho de 2017 custando R$ 45,90 e disponível para PS4, Xbox One e PC A versão que trago é disponível para PC Essa DLC adiciona o personagem Necromancer ou Necromate, seja lá qual a sua pronúncia e também traz novas fendas, novas áreas e novas caçadas Eu vou deixar o link da Blizzard na descrição desse vídeo com todas as informações completas da DLC e do novo patch Então bora conferir o game, já estou com o personagem criado aqui E vamos iniciar o jogo Tudo que vive e cresce há de morrer E essa morte será o sustento de outra vida Este é o grande ciclo da existência E nós, sacerdotes de Hatma, usamos nossa arte sombria para proteger Embora muitos não nos entendam, nós vamos aonde somos necessários Meu mestre soube de uma estrela que caiu no oeste Fazendo com que mortos saíssem das tombas Ele me incumbiu de ir a Tristran Para cuidar dessa perturbação Se o ciclo for quebrado, corremos o risco de testemunhar o fim dos tempos Nós tivemos a introdução do Necromancer Eu achei bem feita E agora vamos ao gameplay do jogo A dificuldade eu deixei no normal, tá pessoal? Nos próximos vídeos, conforme eu vou jogando Eu vou aumentando ela gradativamente, beleza? Só até acostumar com o personagem mesmo Então vamos lá Vim até aqui para ajudar Onde foi que a estrela caiu? Ela caiu na antiga catatral Só uma pessoa sobreviveu Leia Você deveria falar com ela Mas não importa As mortes estão chegando Eles não param Eu gostei da dublagem em português Do Necromancer Muito boa Vamos ver aqui a nossa primeira habilidade disponível É a Lança de Ossos Nós não podemos escolher outra ainda Nós temos aqui a primária, secundária, cadáveres, reanimação, maldições e sangue e ossos Vamos escolher a disponível aqui Lança de Ossos Envolve com um projétil perfurante que causa dano a todos os inimigos atingidos Tá Nós vamos ao direito do mouse nela Vim para cá estudar a queda de velha triste E os deuses que nos abandonaram Você é Leia Sim, sobrevivi Mas meu tio Eu voltei aqui para reunir a milícia Mas Isso tá matando os negócios Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápido Eu sei Foi para isso que eu vim Muito obrigada É melhor falar com o Capitão Ron Ford no portão Ele me dirá o que fazer Pessoal, esqueci de mostrar aqui também Que nós temos algumas coleções para adicionar Que vem junto com um pacote Esse pacote contém a classe do Necromancer Asas do Guardião Parece muito as asas da Kerrigan do Starcraft Mascote de Golem Um Standart novo Um pendão Uma moldura de retrato Dois espaços de herói E duas abas de baú pessoal Vamos equipar aqui essa asa Vamos equipar o Mascote Pendões Vamos colocar esse Mestre do Sangue E uma moldura de retrato Vamos adicionar essa daqui É Muito Igual da Kerrigan Essas asas Muito igual mesmo Eu vou tirar Eu só coloquei para vocês verem mesmo Eu prefiro jogar sem Eu também não sei qual Interferência dá no jogo Lembrando que eu só joguei esse jogo Na versão de Xbox 360 E PC eu nunca Nunca peguei para zerar mesmo Então Vamos continuar com a missão Levarei a paz aos mortos vivos Admiro sua coragem Mas saiba que os zumbis mataram Estou acostumado a lidar com isso Você luta com bravura Derrube as mães malditas De sua rainha São elas que Estão atacando a barricada Lá está uma das minhas Nós temos que eliminar as mães malditas Querido leitor Eu sou Abda Al-Hassir Aventureiro, estudioso e pesquisador Minha missão é partilhar meu conhecimento sobre nosso incrível mundo Realmente o jogo está muito fácil Vou ter que aumentar um pouco a dificuldade Mas depois eu faço isso Vamos ver aqui a nova habilidade Espetos de ossos Foice nefasta Evolga e brande uma foice à sua frente Causam danos aos inimigos próximos Vamos aceitar ela Ainda não liberou aqui Libera cadáveres no nível 4 A gente está no 3 ainda Vamos seguir aqui com a missão Bora lá E vamos testar a skill também Parece maneira Será que ela acerta os inimigos em volta? Acho que sim É, ela acerta sim Vamos ver aqui Se bem que ela que eu estava usando Ela também tinha um dano por área Tinha um bom dano por área Tinha um bom dano por área Baús vazios Baús vazios Alguém foi que eu soube velha bom matamos a mãe já né a rainha das mães mal ditas Nossa tá muito fácil vou ter que comentar essa dificuldade aqui pessoal e sinceramente E aí obrigado pela sua ajuda você poderia conversar com ele está vivo interessa bom temos uma nova habilidade disponível que é de explodir cadáveres queria chegar nas habilidades de esqueletos logo dos golems para ver como é que tá né que no diabo 2 eu lembro que eu gostava bastante disso tá essa daqui explode até cinco cadáveres na área selecionada causando dano aos inimigos próximos eu vou aceitar ela e beleza então vamos testar ela só aceitar a missão de da leia você encontrar o seu tio primeiro temos que abrir a catedral E aí e deixe-me abrir o portão e a minha mãe mas eu não sei muito sobre ela e se você conheceu o seu pai e ele foi um grande e deixa um porão escondido e me chamando porão e aí e diziam que ela era bruxa mas eu nunca acreditei e vamos testar a nova habilidade aqui mas primeiro a gente tem que matar alguém né que ele explode corpos vamos atrair o Capitão da última para cá a gente explodir vem aqui meu filho e é não dá não legal até e mandou um bom até e parece boa aqui está a chave e o diário da minha mãe o que eu li aí é perturbador deixe comigo fique e descubra o que puder obrigada ele me procurou a noite passada percebi a dor oculta em seu coração e o consolei o melhor que pude não importa para onde ele vá o inferno seguirá seus passos as sombras cercam Tristran uma vez mais mas assim como Aidan eu estarei longe quando elas chegarem quando ele Shen ele me viu e ele me provode os Ficarei ó ó ó ó ó ó Entramos na catedral e vamos procurar Deckard Cain Gostei dessa explosão de corpos, hein? Gostei bastante Porque ela gasta muita essência Estou com pouca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o que já achamos na primeira vez, hein? Os cogumelos Os cogumelos eu lembro que são necessários para fazer algum tipo de chave especial Alguma coisa do tipo, eu não me recordo agora Mas muito bom, porque Para achar antes de aqui ficar vindo nesse mapa toda vez Até você conseguir achar ele Então vamos pegar ele aqui E aí 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 Vamos entrar aqui no segundo nível Passagem para o Leoric E aí 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 Corre, véi Corre, corre E aí 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 E já achamos um lendário aqui, hein? Vamos ver? Tem que identificar, né? É, vai demorar um pouco aí para identificar É ótimo saber que Leia está bem Eu teria o pior Descobri essa passagem secreta em antigos batmos que estudei Precisamos falar sobre a Estrela Cadente Siga-me até 3... Encontrei Deckard Cain O tio de Leia Ele estava sendo perseguido por uma criatura chamada de Rei Esqueleto Que guarda a passagem que leva até a Estrela Cadente Tio Você está vivo? Graças a você e ao seu amigo Amigo Raramente me chamam assim Porém, gostaria de saber mais Não tenho muito a dizer Mas a profecia do fim dos dias Aponta este evento como um sinal certo do começo do fim Por favor, tio Chega de histórias Tudo que importa agora é que você voltou Eu teria orgulho disso Temos nova habilidade aqui secundária Mago Esqueleto Ergue um esqueleto do chão para atacar seus inimigos Interessante Este Mago Esqueleto vai ficar no lugar do ataque secundário Vamos ver como é que funciona Tem aqui os próximos níveis Como vocês podem ver Vamos aceitar esta daqui Vamos ver a nova aqui também da primária Espetos de ossos Liberou uma runa Espetos de ossos atordam os inimigos Às vezes Hum, isso aqui eu achei interessante Eu gostei bastante dessa Espetos de ossos Em vez dessa Foice Nefasta Acho que eu vou ficar com a Espetos de ossos Vamos aceitar aqui Bora continuar aqui com o gameplay O Rei Esqueleto já foi nosso amado Rei Leoric A perversidade de Diablo o enlouqueceu Ele perdeu os dois filhos e a alma Antes de ser finalmente derrotado Agora parece que ele se ergueu novamente para assombrar esta terra Eu darei um jeito de levá-lo ao descanso final O segredo para derrotá-lo é a velha coroa Procure Edric, o nosso ferreiro Ele sabe onde encontrá-la Já estamos um amo bom aqui também E tem um engasso vazio Por enquanto a gente não tem nenhuma runa para colocar aqui Vamos usar ele assim mesmo Bora lá Os tomos de Zaccaron alertam sobre a Estrela Cadena É, passou a noite toda ao lado da mulher do ferreiro Você é o ferreiro, certo? Tenho pedido a fazer Agora não Minha esposa Ela está presa no porão com os outros infectados Tenho que sacrificá-los Mas como posso matar minha própria esposa? A morte é o caminho que todos devem trilhar Permita-me ajudar Esse cara é muito macabro, mano O jeito que ele fala, né? Aí o nosso primeiro esqueleto Ele é bem forte até, hein? Ah Mas ele não fica para sempre seguindo Ele fica por um determinado tempo Por isso que ele é forte Ah, e vem mais de um Dá para invocar vários, ó Invoquei quatro de uma vez Mas vai a essência inteira Perdoe-me Agora eu estou sem ciência Ah, ah, ah Redrick, socorro Eu não teria conseguido sem sua ajuda Muito obrigado Meu nome Acho que você pode me ajudar Estou atrás Eu posso ajudar você Ela está A cultura dele fica no cemitério Na várzea das lágrimas E se você encontrar aquele tonto Que viu o aprendiz Diga a ele para voltar para cá Vamos continuar para a próxima missão Vamos lá Vamos lá E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preferiria que durasse mais tempo Mais uma ruptura E eles vão atrás dos inimigos Eles não ficam parados mostrando Igual no Diablo 2 Se bem que não é comparativo A gente pegou um item interessante Coração dessecado do sortudo de urso É exclusivo de necromantes Vamos colocar ele Aumenta o nosso dano e nossa resistência Opa Vou colocar esse aqui também Vamos descer nessa caverna aqui Ver o que temos aqui Se não tiver nada interessante eu corto o vídeo Beleza? É o que eu vi ele não tinha muita coisa não Só tinha alguns itenzinhos que eu peguei Que eu já equipei alguns Também Vamos continuar aqui na Várzea das Lágrimas Bom aqui agora a gente consegue combinar esqueletos Junto com a explosão de cadáveres Porque no Diablo 2 era um probleminha isso Porque Os esqueletos nasciam dos corpos mortos E a explosão de cadáveres Explode os cadáveres Então como é que a gente criava os esqueletos? Dava um pouquinho de trabalho Pelo menos no começo do game Até dava pra usar as duas juntas Mas No começo do game era um pouco complicado Eu gosto de explorar tudo que tem no mapa Pessoal Tudo, tudo, tudo Provavelmente esse vídeo aqui vai ter bastante edição Porque eu realmente gosto de editar tudo no Perdão Eu gosto de Explorar tudo no mapa Eu gosto de Eu gosto de Bom já estamos no cemitério dos desamparados E vamos entrar aqui na Cripta Profunada Para procurar a coroa de Leoric Eu gosto de O que é isso? O que é isso? Ela ergue esqueletos do chão, periodicamente ela cai os esqueletos e atacam seus inimigos Vamos ver aqui nas habilidades, que ela apareceu sem o selecionar Legal, ela tem um golem, exército dos mortos e terra dos mortos Tá, tem coisa nova da explodir cadáveres também Lança cadavérica Vamos testar ela? É um ponto Mago esqueleto tem coisa nova aqui? Não, é a lança Eu gostei bastante desse mago, vou continuar com ele Vamos ver, a primária foi se tem coisa nova Inimigos com vida baixa tem chance de morrer Perdão, inimigos com vida baixa tem chance de serem decapitados e morrer imediatamente Legal Mas eu gostei dessa daqui Vamos aceitar essa daqui Vamos ver essa daqui como é que é também Vamos lá Agora temos seis esqueletos de uma vez Estranho, hein? Vamos ver se eles são bons Vamos testar a nova aqui também, a lança cadavérica Vamos ver como eles se saem Foram bons, foram bem Percebi que um individualmente não é muito forte Mas eles atacando em seis de uma vez Em seis, agora sete Eles tiram um bom dano aí Ó, mais um item novo aqui também É um elemento renegado É exclusivo de Necromancer Vamos equipar ele aqui É igual o outro praticamente, só muda os stats mesmo É, nem dá tempo de usar ela Porque os bichos morrem antes Só vou conseguir testar ela Quando eu aumentar a dificuldade Não, eu não permitirei Você encontrou a coroa? Para falar a verdade Não achei que você fosse voltar vivo Ah, precisa de conserto Não vai ser difícil É bom trabalhar de novo Pronto Nova como no dia em que coroou o Rei Negro Preciso me ocupar com algo mais importante Não há nada mais importante Do que proteger o equilíbrio Pois mais uma coisa Em minhas andanças Encontrar o outro tolo Sempre que eu espero que... Bom, liberamos o nosso ferreiro Nossa terzão, para falar a verdade Uma arminha nova aqui Que dá mais dano também E vamos aceitar aqui já a nova do Deckard Parece ser a única forma de chegarmos à Estrela Cadente Estou com pouca essência Certo pessoal Essas foram as primeiras impressões do Necromancer no Diablo 3 Eu gostei bastante do estilo de jogo dele Estou achando ele bem forte para este modo normal aqui Eu vou ter que subir essa dificuldade E é isso aí pessoal Vou continuar o jogo no próximo vídeo A partir dessa missão aqui mesmo Vou fazer algumas edições para o vídeo ficar mais dinâmico Porque esse vídeo aqui ficou bem extenso Certo? E eu vou continuar fazendo o gameplay do jogo Até chegar ao fim E posteriormente eu acho que vou fazer também Para testar novas habilidades e outras classes também Beleza então? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Favorite Comente E se inscreva Se não for inscrito Beijo vocês no próximo vídeo E falou Até mais Tchau 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 Obrigado.